Se você não me disser a verdade Não pegou meu assinado que a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu pegão Aí se anda o que? Vamos cantar juntos? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade por dormir Com você em mim E quando perceber que não estou E não vai achar um novo amor Vai ter que enganar quem é o fim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade por dormir Com você em mim Quando perceber que não estou E quem não vai achar um novo amor Vai ter que enganar quem é o fim Oh, 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 Oh Ao vivo, em São Miguel de Itaipu, na minha Paraíba Ah, de novo com essa pessoa, eu tô acreditando Vai fazer papel de trouxa, outra vez Se não atende nisso, né? E pra você, sem amor, mas pra ele se não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista, liga pra você E o que joga fora Chega de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sou bebê Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera O que ele tá fazendo de tapete o seu coração? E dessa vez você vai dizer não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera E pra você, sem amor, mas pra ele se não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista, liga pra você E o que joga fora Chega de mim, chega de se iludir O que cê tá passando, eu passei, eu sou bebê Se ele não te quer, se ele não te quer Se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração? Fala dessa vez De homem pra homem De homem pra homem Ele tá fazendo de tapete o seu coração De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Esse é o grupo que eu adoro De homem pra homem, supera Amor Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, agora vai ficar sem Amor, eu quero o filho seu E não suporto a ideia de que nada vale Barra pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu edentor Não vai saber o que fazer Manda merda e bater O silêncio das em mim, amor Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se ele quer de noite Não vai saber o que fazer Manda merda e bater O silêncio das em mim, amor Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se ele quer de noite Amor Amor Eu só quero o seu bem Se você for embora, agora vai ficar sem Amor Eu quero o filho seu E não suporto a ideia de que nada vale Barra pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu edentor Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater O silêncio das em mim, amor Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se ele quer de noite Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater O silêncio das em mim, amor Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Dessa sede, sede que é de nós Esse é o livro, seu dono Eu quero saber quem é que tá apaixonado aí Bota a mozinha lá em cima Olha, pra gente que fazemos o Grupo Xodá é um prazer, uma honra imensa Hoje tá gravando o nosso DVD aqui nessa cidade maravilhosa Eu queria agradecer ao nosso prefeito Clodoaldo e a vice Uma pessoa maravilhosa, simpática demais, que tá aqui conosco A gente só tem a agradecer a todos vocês pelo carinho, tá bom? Olha, não tava na nossa programação, mas a gente vai fazer Só vazio, só pausazinho, por favor Olha, eu vou convidar ele pra fazer uma participação no meu DVD E pra mim vai ser uma honra, um prazer imenso Ele acabou de fazer seu show aqui no palco Eu vou chamar ele pra fazer uma música aqui comigo E claro, quero que você receba com um carinho Bartonzio Galeno Eu quero você te abraçar Te envolver, te sentir Onde está seu carinho Eu sinto o seu cheiro no ar Como um campo no olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta diferença você me faz O coração de pedra Me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento me esquecer, só pra te esquecer Música Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo fazem pra você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente Sorriso transparente Aguardando em mim Vida vai passando, tudo é tão igual Pra tudo meu gosto é feito temporal Eu vi o que brilhado de cada dia E eu era tão feliz, se jura eu não sabia Quem sabe canta comigo é só, segura aí ó E nada mais difícil que viver sem ti Solteiro pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estar Se não te persiste eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Solteiro pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estar Se não te persiste eu era tão feliz Tudo parecia, mas não é de sonho Tudo era real O outro tá com os seus lábios giram o mundo A solesce tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E meu coração vai ser seu Já faz muito tempo Já faz muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda ciderela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar A minha linda ciderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o seu cabelo de não mudo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e meu coração vai ser você Já faz muito tempo, eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo, eu não sei o que amar, a minha linda ciberé Já faz muito tempo, eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo, eu não sei o que amar, a minha linda ciberé Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou lhe dizer Eu tenho uma linda ciberé Eu tenho uma linda ciberé Faltou dinheiro aqui, ciberé e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela bebe cachaça comigo, não reclama da roupa chão Ela bebe, sou eu que te diz, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Eu matava, também fica assim, xinga e sempre fofa Sabe se eu não tenho aqui, ninguém vai te seguir Aqui não, aqui é casal, país Aqui não, aqui é casal, país Faltou dinheiro aqui, ciberé e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela bebe cachaça comigo, não reclama da roupa chão Se ela bebe, sou eu que te diz, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Eu matava, também fica assim, xinga e sempre fofa Sabe se eu não tenho aqui, ninguém vai te seguir Aqui não, aqui é grupo xodó Aqui não, aqui é grupo xodó Esse é o grupo xodó Grupo xodó Um xodó de queimadas O tom começa a ler Mas no fim da noite ele vai Pensando Pensamento começa a ler Mas no fim da noite ele vai Te buscando Te vejo tudo que aparece pela frente Te vejo tudo isso que se sente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Se parece com a sua Se parece com a sua Te encontro em qualquer Eu sou guioso Eu sou guioso A te lembrar não faz E sou guioso Vejo seu guioso Vejo seu guioso no lugar Eu sou guioso no lugar O que sinto por você Se não me quer apagar a luz Peço pra esquecer Pra que dizer Que já te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo Te amo Te amo Pequeno Te amo O que sinto por você Se não me quer apagar a luz Peço pra esquecer Grupo Xodó Só quem gostou Bota a mãozinha lá em cima Me dá um gritinho Puxa meu machinho Grupo Xodó O Xodó de queimadas Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou virar as ovinhas Pra que cada um rabedão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou virar as ovinhas Pra que cada um rabedão Fica, fica, fica Com o bumbum no chão Fica, fica, fica Com a mão no paredão Fica, fica, fica Com o bumbum no chão Fica, fica, fica Com a mão no paredão Para meu machinho Chegou o fim de semana Chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou virar as ovinhas Pra que cada um rabedão No fim de semana Vou ligar meu paredão Vou virar as ovinhas Pra que cada um rabedão Preste atenção novinha Quica, 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 como um bolo só Quica, 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 com a mão Não para não, para meu machinho Cruco Sodom Cruco Sodom de queimar 10 Chega É grande gente bonita Que tem seu valor comigo Não tem vencida, a gente chama na mesa Repara a liberdade, não é só Deve ficar mudado É grande gente bonita Que tem seu valor comigo Não tem vencida, a gente chama na mesa Repara a liberdade, não é só Ronda a mãozinha lá em cima e volta Segura assim, ó Joga no pincel Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa minha Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sem me precisar estarei por aqui Seja num dia ruim ou numa noite ruim Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Vem cá Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Me senti e vai mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre precisar estarei por aqui Veja num dia ruim ou numa noite ruim Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Vem cá Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Vem cá Esse é o Grupo Chodó Ao vivo em São Miguel do Caipu Gente, olha eu queria agradecer de coração a todos vocês pelo carinho Pra nós que fazemos o Grupo Chodó É um prazer, uma honra imensa estar nessa cidade linda Essa igreja linda, maravilhosa Esse povo maravilhoso Agradecer ao prefeito Cordoaldo Agradecer também a vice-prefeita E todos que fazem a prefeitura municipal de São Miguel do Caipu E dizer que agora o Grupo Chodó Pertence a GF Produções e Eventos Meu amigo Geraldo Obrigado de coração Agradecer esse som maravilhoso também Pincel, som Agora eu quero ver São Miguel do Caipu Tirando o pezinho do show Quero ver todo mundo dançando Afinal, a gente tá gravando o nosso primeiro DVD aqui nessa cidade E claro, vocês também vão sair do nosso DVD Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Essa madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma dissenção E o meu corpo era só uma diversão Nosso combinado era não ligar Só sentindo falta da cama barrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que na verdade Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma dissenção E o meu corpo era só uma diversão Nosso combinado era não ligar Mas se sentindo falta da cama barrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Deve ver me procurar Esse é o grupo seu nome Chama no piseiro Eu sei que você Não ama mais em mim Ele quer amar Na ponte do que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu te peço Senta mais uma vez Amor me parta de favor Viva sem mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viva sem mim A tua força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais entre mim Ele quer amar a mão de Jesus que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço ainda mais uma vez, amor, me faça esse favor Invenci em mim, afoça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invenci em mim, afoça tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Em nome de GF Produções Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Eu não sou bem vergonha de ser paquê No meio do bravo sei que nada vai faltar Eu tenho um nojinho lá no pé da serra pra nós morar Eu pedi na sua mãe, vou pedir na sua pai Pra gente se casar, quem sabe que é a nossa Menina linda, por favor, casar mais cedo Não vai faltar amor e o resto Um boiadeiro Menina linda, por favor, casar mais cedo Não vai faltar amor e o resto Eu não tenho um nojinho lá no pé da serra pra nós morar Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro O que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser paquê Comento pra você que nada vai faltar Eu não tenho um nojinho lá no pé da serra pra nós morar Eu pedi na sua mãe, vou pedir na sua pai Pra gente se casar Menina linda, por favor, casar mais cedo Não vai faltar amor e o resto Um boiadeiro Menina linda, por favor, casar mais cedo Não vai faltar amor e o resto Um boiadeiro Gente, eu queria agradecer a vocês São Miguel do Itaipu, muito obrigado de coração Por vocês receberem o Grupo Xodó com maior carinho Queria agradecer a todos que fazem a Prefeitura Municipal Dessa cidade maravilhosa chamada São Miguel do Itaipu Aqui na minha Paraíba, a gente gravando nosso primeiro DVD Aqui nessa festa maravilhosa, tradicional festa de São Sebastião Meu prefeito Clodoaldo, muito obrigado de coração Pelo carinho, agradecer a Polícia Militar Muito obrigado também pela segurança Festa maravilhosa, sem nenhuma confusão, sem nenhuma briga Festa organizada é desse jeito Com o povo organizado como vocês São Miguel do Itaipu, muito obrigado de coração A todos vocês, um beijo no coração de vocês Quem não conhecia a gente, nós somos o Grupo Xodó A gente tá estourado do Brasil inteiro E pra gente que faz o Grupo Xodó É uma honra, um prazer imenso E a partir de agora, estamos com o produtor novo Da GF Produções Meu amigo Geraldo, muito obrigado Valeu, pincel, sonhos Um som maravilhoso, meu irmão, muito obrigado Antes de terminar o nosso show Eu vou apresentar minha banda, por gentileza Meu amigo Tiago, no sax Faça um negocinho aí pra gente E na guitarra tem ele Doris Na percussão Tem ele Alô, tá? E no teclado ele Meu Xodózinho Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar mal beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E perguntei o que Ela me respondeu Pego dançar mal beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Por favor, você bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar mal beijando E toda noite assim Ela grudando em mim Por favor, você bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar mal beijando Mais um sucesso Mais um sucesso E joga água no terreno Que a poeira levantou Grupo chavá chegou E nasceu no interior A dancinha do momento O mundo tá gostando Todo mundo já fazendo isso Tá uma mão na frente e alta na cabecinha Balança, balança, balança Balança a cinturinha Bota uma mão na frente e na cabecinha Balança, balança Cê te disse já, 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 já Acab Nunca Chá, já, já, já Cê te disse já, 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 já Taca, 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 com a bicicleta na jasa Taca, 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 com a bicicleta na jasa E joga a água no terreiro que a poeira levantou Grupo Chantão chegou Grupo Chantão chegou Grupo Chantão chegou E manda a água no terreiro que a poeira levantou Grupo Chantão Grupo Chantão chegou Grupo Chantão chegou E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo tá gostando Todo mundo tá gostando Todo mundo tá gostando Tá uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança sempre Enquanto tá uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança Eu disse tchau, tchau Toca, toca, toca o biseiro Eu disse tchau, tchau, tchau Toca, 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 segura aí baixo Valeu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado pelo carinho Um abraço carinho a todos que vocês Obrigado, gente Tchau Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o biseiro na jasa Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o biseiro na jasa Que gostou, bota a mãozinha lá em cima e dá um grichinho Valeu, seu Miguel de Itaipu Tchau, 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 tchau